Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. E dessa vez eu vim fazer diferentes efeitos do PixArt parte 2. Pra quem ainda não viu a parte 1, vai tá aqui na descrição, tá? Porque eu vi que fez muito sucesso, vocês gostaram muito. Então eu vim com efeitos diferentes dessa vez, tá? Então espero que vocês gostem e vamos lá. Bom galera, voltando aqui. O vídeo anterior que eu fiz do PixArt fez tanto sucesso que eu decidi fazer outro, já que vocês gostaram tanto. Então eu vou fazer outro. Pra quem ainda não baixou o PixArt, se eu não me engano ele é pago tanto pra Android quanto pra iOS. E ele é muito legal. Então aqui eu vou ensinar 4 efeitos pra vocês fazerem. Que pra quem você gosta, se você gosta de coisas diferentes, fazer uma coisa mais anormal. Os efeitos são muito bons e eu espero que vocês gostem. Então vamos lá. Bom, o primeiro efeito que eu vou ensinar é esse daí. É um efeito muito divertido e muito diferente que eu achei super 10. Porque eu nunca vi igual e parece ser super difícil de fazer, mas na verdade não é não. E vocês vão ver aqui como não é. Bom, primeiro vocês vão abrir a foto. Uma foto, gente, de preferência. Uma foto de preferência com fundo branco e que tenha bastante fundo, tá? Pra ficar esse efeito melhor. Mas se você não tiver, pode usar qualquer outra foto que tenha bastante fundo que fica bom, tá? Colhe essa foto minha, tá? Ela não tem. Se você tiver uma foto com a roupa colorida, fica melhor ainda, como vocês viram nesse exemplo que eu coloquei. Mas como eu não tô achando uma foto com a roupa colorida, eu vou fazer com essa mesmo. E não vai ficar tão bom controlando a imagem que você tem que treinar mesmo. Então pra começar você vem aqui no Draw, ou no Desenhar. Depende se tá em português ou inglês, que é o pincelzinho. E vai abrir essa tela aqui. Depois de sair dessa tela, você vai vir aqui nesse símbolo que tá azul aqui. Pra arrumar o pincel. Vocês vão deixar no 2 ou 3, tá? Depende da foto. Eu vou colocar no 3. E vão deixar o Harness um pouquinho a mais. E vão vir aqui. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar nesse símbolo aqui. Esse símbolo aqui da paleta de cores aqui. Vão clicar nele. E vão vir nesse daqui. Pra você selecionar a cor. E aí você seleciona a cor da sua roupa. Se tiver roupa colorida, selecione uma cor. E vai fazendo os riscos em todo lugar que tá essa cor. E depois vai mudando. Que fica mais legal. E aí, quando você fizer isso, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer assim os riscos, tipo saindo. Pra ficar uma coisa mais legal, eu vou fazer na calça também. Pra ficar mais diferente. Gente, porque só tá tudo vinho. Aqui como é só um exemplo, ficou mais ou menos assim. E o que vocês vão fazer agora? Vocês vão vir aqui nessa borrachinha. Vão clicar nela. E vão aumentar. E vão apagar tudo que tá fora. Aqui tinha que deixar, mas tudo bem. Por exemplo, no dedo, assim. Quando você apagar tudo bonitinho, vai ficar mais ou menos assim. E como eu disse, com mais cores, você pode alternar o pincel, colocar pincel maior, vai ficar com efeito melhor. E mudar as cores com uma roupa bem colorida, fica bem legal. E ele fica mais ou menos assim. É super fácil de fazer. Então esse é o primeiro efeito. Vamos pro segundo. Bom, gente. O próximo efeito é um efeito muito diferente, que eu sei que muita gente gosta e tenta fazer. Tipo, eu nunca tentei fazer, mas tudo bem. Como muita gente gosta, eu vou mostrar aqui como que faz. Que é como colocar uma imagem, tipo, por cima da pele, como se fosse uma tatuagem ou alguma coisa assim. Primeiro você vai abrir a foto, tipo, de um braço ou de algum lugar que você queira colocar. Procurar uma imagem como essa, de preferência com fundo branco, que você quer pôr. Como essa daqui, eu peguei isso daqui de exemplo, tá? Mas se você quiser pôr qualquer coisa, o fundo tem que ser branco, o que fica melhor o resultado. E aí você vai vir aqui nesse símbolo aqui embaixo, que tá normal, e vai vir em múltiple. E vai ficar assim, vai ficar transparente o fundo. E aí você vai arrumar o jeito que você quer. E ele fica tipo assim. E pra não ficar muito artificial, que você pôs e tal, você pode colocar um efeito, alguma coisa, que fica melhor. Então assim é super fácil e fica bem legal. Vamos pro terceiro efeito. Bom, gente, o próximo efeito é como fazer uma imagem com fundo psicodélico, vamos dizer assim, que é o nome dessa imagem. Que é esse negócio aqui que fica com ilusão de ótica, que também muita gente gosta de fazer. Então, primeiramente, vocês vão abrir uma foto. Muita gente acha que é difícil, que é complicado e tal, só que são todas muito fáceis. E aí vocês vão abrir uma imagem que você pegou no fundo, é só precisar fundo psicodélico. E abrir, que vai abrir a imagem assim, normal. E aí você vai expandir. E aí, depois que você expandir, vai tirar a opacidade aqui, ó, e vai vir nesse pincel. Depois, você vai clicar nessa borrachinha aqui, já tá selecionado no meu, e vai apagar tudo onde não é, onde é, quer dizer, o seu rosto. Depois, se você terminar, você vai dar um okzinho aqui, e vai aumentar a opacidade de novo aqui embaixo. Que aí vai ficar mais ou menos assim. Dependendo da imagem, fica muito legal. Então, ele fica mais ou menos assim, é super fácil. Bom, agora vamos pro último efeito. Bom, gente, agora vamos pro último efeito, que é o Geometric Face. Que é um efeito muito legal e diferente. Que eu não sei se você já viu, mas vocês vão abrir uma foto que ela seja escura. Se você não tiver uma foto escura, que tem uma sombra, vamos dizer, natural, pode colocar qualquer uma foto normal. Eu peguei essa pra dar um exemplo. E aí você vai vir em Toe, aqui embaixo, embaixo do efeito. Vai vir em Ajuste. E aqui o brilho, você vai colocar menos 100. Vai ficar assim, pra ficar desse jeito também. E contraste, mais 100. E aí vocês vão vir aqui, a DD Foto. E vão adicionar a mesma foto. E posicionar, tá bom, gente? Do mesmo tamanho. Pra isso, eu usei o... A opacidade que faz ficar o tamanho certinho. E aí arrumei. E aí vocês vão vir aqui no pincel. E vão apagar a metade que vocês querem. Fazer o efeito. Bom, gente, depois que você apagar, vai ficar mais ou menos assim, tá? E aí você vai dar o OK. Bom, gente, vai tá assim, então, o seu desenho. E agora o que você vai fazer? Você vai vir aqui nessa... No Enter, aqui, pra salvar. E depois você vai vir aqui, de novo. E aí vai voltar à tela inicial. Aí você vai vir em Draw. E vai mudar seu pincel. Vai deixar o pincel normal, tamanho 3. E vai deixar branco. Depois, você vai só contornar a sua cara inteira. Assim, volta. Do jeito que você quiser. Bom, gente, agora eu já editei. Ficou mais ou menos assim. Se você fizer bem diferente, bem bonito, fica bem da hora. Às vezes você pode pegar uma imagem inteira e fazer isso que fica bem legal. E é assim, é bem divertido, é bem diferente. E então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva aqui no canal. Comente sugestões de vídeos, caso você queira aprender algum outro efeito do BigsArt, de algum outro aplicativo. É só me falar que eu faço, tá bom, gente? Então, foi isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.